O Gun Gatsby Que foi recomendado num canal, aliás em dois canais, mas foi a Verónica, a Verónica Valadares Que é um dos canais que eu sigo, que eu adoro Eu vou pôr o link lá em baixo e quando vi o vídeo dela eu disse Tenho que ler, este livro já estava a ganhar pó na minha estante E eu assim, bem, está na hora de ler este clássico, fogo, ele é tão fininho Acho que sim E eu adorei, adorei a personagem único, detestei a Daisy Horrível, a Daisy é talvez uma das personagens que eu menos gostei Desde sempre, ok? Não me lembro nenhuma personagem, talvez uma De a menina má Talvez, de qualquer coisa de género E eu estou a ficar-se quase sem bateria Acho que vou ter que carregar Não interesse, este livro é espetacular O humor que ele usa A forma como ele coloca a vida desta sociedade fútil, rica Em que talvez o sonho delas seja ter crianças bonitas, ter bons carros e boas casas, pouco mais Nick Talvez seja o personagem mais normal desta história You got to be O personagem misterioso Mas que vale tanto a pena Sério, este livro vale mesmo muito a pena Eu adorei E lê-se Rápido, rápido, rápido Ele tem 180 páginas Pouco mais E a gente consegue entrar nesta Nesta idade do jazz Nestas festas de riqueza fúteis Com conversas que Sem peste na cabeça Em que uma mãe Diz que a filha é bonita E o que interessa a ser bonita É tudo aquilo que eu li E vi de filmes No mês de agosto Estive a escrever aqui no apartamentozinho Se vocês me virem a olhar assim Aqui para baixo Porque eu estou a espreitar Para seguir uma pequena ordem Então Eu li alguns livritos Era um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove livros E vi Um, dois, três, quatro, cinco E vi cinco filmes O primeiro livro que eu li em agosto Foram As Virgens Suicidas As Virgens Suicidas As Virgens Suicidas Também já tem um filme Eu ainda não vi o filme Não devo ver O livro Não gostei Mas não gostei muito É uma É uma família De várias meninas Em que elas vão matando E depois O mistério por trás Dessas mortes A solidão na adolescência A tristeza na adolescência É um livro que se lê Mas que se arrasta Pelo menos aconteceu comigo Eu arrastei um bocadinho Esta leitura Gostei Mas não Foi um livro que eu Uau Não foi O outro livro que eu li Este mês passado Foi Não Matem a Cotevia Esse livro é maravilhoso Foi a minha leitura preferida Do mês de agosto É um livro que me transportou Para a minha infância Para a minha adolescência Para as minhas brincadeiras Mas o livro é muito mais do que isso Eu aconselho imenso A leitura de Não Matem a Cotevia É um clássico Que merece realmente ser lido Com alguma atenção E é um livro bastante doce Agridoce, digamos Porque é um livro que fala também Do racismo O quanto as pessoas São preconceituosas E Mas o livro é muito mais do que isso Eu também não quero estar a dizer Quero que vocês descubram Outro livro que eu li foi A escritora A escritora Lenary O'Connor O Céu é dos Violentos Eu li no livro com o título Completamente diferente Completamente não Que é O Mundo é dos Violentos Mas é a mesma história É uma história bizarra Bastante interessante Super inteligente A história está escrita de uma forma Que sim, mantém vontade De continuar a ler o livro E eu gostei Gostei do livro E também recomendo Outro livro que eu li foi As 50 Sombras De Grey O pior livro Que eu li este mês Mas não vale a pena estar a falar no livro Acho que já toda a gente conhece E toda a gente já sabe A minha opinião Toda a gente já sabe, não Não devem saber a minha opinião Mas a minha opinião É um livro que não presta Está mal escrito E pronto E pronto Siga para a frente Outro livro que eu li foi A Outra Comédia De Somerset E eu já fiz um vídeo Sobre o livro Anteriormente Isto está lá a minha opinião Se tiverem alguma curiosidade É só espreitar Outro livro que eu li Foi A Vida de Pi E eu adorei Adorei A Vida de Pi Adorei É espetacular Gostei muito mesmo Tem um tigre E um menino de 16 anos Que ficam no meio Do oceano Vale a pena ler Falando Em filmes Os filmes que eu vi Foram 5 filmes Tenho a destacar Uma animação Que é A Brave Inomável Que fui ver recentemente E achei um filme Muito engraçado Acho que sim Que deviam levar as criancinhas a ver É um filme Que a Pixar não desilude Não desilude Mais uma vez Outro filme que eu vi E que não conhecia E foi no canal da Tatiana Que eu vi referência a este filme Que é Eterno At All Eternal Eternal Sunshine Of The Spotless Mind O ator principal O Jim Não me convence Mas eu adorei a história A ideia está espetacular É um filme simples Mas que vale muito a pena E pelo aquilo que eu reparei Tem imensos fãs Este filme tem imensos fãs Há muita gente que gosta deste filme E também vi o filme Ted Do Ursinho Falante Ok É super engraçado Eu vi duas vezes A primeira vez não achei muita piada Mas a segunda vez partem-me de rir Os outros filmes Eu vou colocar ai Mirror Mirror A Julia Roberts Sim vale a pena ver E Madagascar 3 Mais ou menos Não gostei assim tanto Como eu pensava que ia gostar E é isso Vamos começar a ver E como eu sou eu Obrigado.